Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arca e galera, bem-vindos de volta a mais um episódio do Arfórteres aqui no canal do Arca. Eu já vou pedir pra você descer aqui, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo, deixar nos comentários de mais episódios, enfim, fazer tudo que a gente faz aí pra ajudar um carinha como eu que tá aqui tentando, né, fazer a boa do Arfórteres. Tranquilo? É isso, galera. Galera, é o seguinte, é o seguinte, coisa tá feia. Estamos sendo atacados por criaturas da noite, isso aqui são demônios, tá? Se a gente vier aqui no Health e Description, ver que ele foi transformado por um terrível Dwarven Necromancer, Edzul Glover Saviors, tá? Transformou esses caras no ano de 80. Ok, qual que é o problema? O problema é que esses bichos aqui, além de serem fortes, eles estão bem equipados. A maior parte deles com crossbows, só que eu não acho que meu exército vai ficar pronto, rápido, tá? Rápido o suficiente pra lidar com esses caras, né? Nosso exército tá aqui, todos eles com alguma coisa ali de aço, mas não tem aço suficiente, né? Essa é a grande verdade. Vindo aqui, se a gente clicar em um deles, em itens, tá vendo? Nós vamos ver aqui que eles estão basicamente com a Steel Blast Plate e a Steel Short Sword. É basicamente isso que eles têm, o resto é resto, tá? E, galera, o que que acontece? Eu tinha feito o Squad, eu tinha feito essa parte aqui, a gente tá num ponto aqui onde eles não conseguem invadir, como eu disse pra vocês, ainda bem que eu construí essa fortaleza desse jeito. E eu tinha decidido, né, no episódio anterior, vamos treinar os anões, deixa eles aí treinando até a gente conseguir se livrar desses caras. O grande problema é o seguinte, galera. O grande problema é o seguinte. Vamos aqui. Estamos ficando sem madeira, tá? Estamos ficando sem madeira. Existem duas saídas pra isso. Nós podemos cavar mais fundo até achar as cavernas. E nas cavernas conseguir achar madeira. Ou, caramba, eu esqueci disso aqui, né? Esqueci completamente isso aqui. Crap, 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 crap. You do howl. Ok, 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 ok. Acho que já tá a ordem dada aí. Ou, dá um jeito de lutar com esses caras. E, eu tenho uma ideia, tá? Eu tenho uma ideia. E a gente vai começar a executar ela. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é o seguinte. Meu Deus, é muita ordem, é muita ordem. Eu não deveria ter tantas ordens assim. Tantas ordens assim é ruim pra controlar. Mas enfim, eu quero rock case. Oh, crap, eu não consigo fazer rock case, sério. Deixa eu ver aqui com qual metal que a gente pode fazer case. Vamos fazer ela de iron case. Iron case. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Iron case, pronto, ok. Deixa eu subir isso aqui o máximo possível pra cima. Porque eu quero que isso aqui seja a primeira coisa a ser feita do universo, tá? Então deixa eu fazer isso aqui. Ok, vou fazer aqui seis rock case. Além disso, eu preciso de mecanismos que eu acho que tá aqui pra baixo também, certo? Rock mecanismos. Deixa eu subir esses caras. E agora, galera, tá? Que os rock mecanismos e iron case estão ali. Eu preciso de sorte. Desejem-me sorte, galera. Deixa eu fazer um bagulho aqui que eu não quero revelar pra vocês ainda. Eu já volto. Ok, pessoal. Se não bastasse, olha o que acabou de acontecer. Copperfield acabou de ser encontrado morto. Vamos clicar aqui e ver o que que tá rolando. No templo, galera. No templo, tá? No templo. Ok. O Copperfield, se eu não me engano, era o anão que tava triste. Então pode ser que ele tenha morrido só de tristeza. Ou pode ser outra coisa a mais, né? O fato é que nós temos nossa tumba. Infelizmente, nós temos um negócio aqui. Vamos mandar que uma estatueta seja feita aqui rapidinho. Statue. Rock statue. Pronto, ok. Em particular, é uma só. Vamos ver aqui. Eu quero uma só. E essa rock statue, eu quero uma imagem específica relacionada... Vamos especificar ela. Criatura, a gente vai colocar um dwarf. Male. Que... Está morto. Ok. Basicamente isso. Imagem de um anão. E o anão está morto. Done. Perfeito. É isso que eu quero que esteja feito. Beleza. Deixa o que acontecer. A gente vai enterrar ele aqui e é isso. O Gabriel está do lado errado, é isso? O hotel. Espera. Ah, isso aqui está errado. Segundo. Deixa eu arrumar isso aqui, galera. Um segundo. Beleza, pessoal. Dembrou muito tempo, tá? Eu estou há uns dois meses de preparação aqui, mas eu acho que... A gente conseguiu, tá? Pelo menos fazer o que eu tenho em mente aqui. O único problema... Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Eu acho que a partir daqui dá para mostrar. Olha só. Qual que é a ideia, galera? Eu preciso construir essa ponte aqui. Ninguém está construindo. Isso é um problema, tá? Isso é o primeiro problema. Então a gente tem que esperar essa ponte aqui ser construída. Mas a ideia é o seguinte. Existe esse caminho aqui que ele leva para dentro do nosso forte, tá vendo? Então a gente vai subindo. Sobe. 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 Aqui não está conectado, tá vendo? Aí sobe. Sobe. Chegou aqui. Sobe. E sobe. Tá certo? Isso aqui, galera, vai sair mais ou menos aqui assim. Tudo bem? Então a ideia é que eu vá abrir isso aqui. Eu tenho algumas armadilhas posicionadas aqui, como vocês podem ver. Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco cases posicionadas. E exatamente nós temos cinco bestas aqui, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá? Então a ideia é prender esses caras em caixas. Em cases, né? Vai dar certo? Não sei. Não sei. E galera, eu estava dando uma olhada. Essa quantidade de vômito que está acontecendo aqui de vez em quando, basicamente é por conta dos anões, tá? São anões que ficam muito tempo dentro da caverna. E daí eles começam a ter esse tipo de reação, tá certo? Mas o fato é, neste momento agora, o que eu realmente preciso esperar é essa mudstone bridge aqui ser construída. Enquanto isso não acontece, a gente vai fazendo outras coisas. Mas eu também, eu não vi o que aconteceu. Eu queria ter acesso àquelas coisas de novo. Oh, crap. Oh, crap. Meio não. Meio não. Matando eles inteiramente. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Vou passar eles para teatro. É a vida. Eles olham desse. Eu preciso muito que essa ponta seja feita. Eu estou tentando livrar aqui os trabalhos que eu tinha dado para... De stonework, basicamente. Vamos ver se isso aqui vai adiantar, né? Se alguém venha construir esse mudstone bridge aqui. Adoraria... Será que tem como? Acho que não tem como, né? Na real... Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, galera. Um segundo. Ok. Consegui. Consegui, tá? A galera está colocando uns blocos aqui. Daqui a pouco já vai começar a construção desse lugar, certo? Vamos lá. Beleza? Beleza? Mano, construa a ponte. O que é a real? Parcialmente construído. Termina aí. Mano. Cadáver que está construindo, ok? Vai, resume aí. Tá zoando? Para de zoando. Vé, Ticel. Para de correr aqui. Pronto. Construído. Ok, ok, ok. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos na sala de levers. E eu vou conectar esse cara com... Com isso aqui. Pronto. Esperar isso aqui acontecer. Eu preciso que isso seja feito urgentemente, por favor. Muito obrigado. Vamos lá. Alguém faça isso aqui, por favor. Está colocando os mecanismos aqui na ponta. Está vendo, galera? É bem da hora isso. Vamos lá, guys. Vocês conseguem. Pronto. Ok. Então agora nós temos o link aqui, né? Certo. Agora o problema, galera. Let's go. Vamos lá. Deixa eu primeiramente fazer o que eu fiz aqui para que essa ponte fosse construída o mais rápido possível. Os membros selecionados vão fazer isso aqui. Perfeito. Nós precisamos ativar nosso burro. Todo mundo ativa o burro. Burro ativo. Legal. E daí eu quero tirar a tigres do burro. Certo? Ah, não vai a tigres se sacrificar de novo. Tá bom. Tigres, você vai se sacrificar. Talvez. Talvez. Eu não sei. A galera está tudo morrendo. A galera está tudo morrendo. Os animais. Ok. É a vida. Sem comida é isso aí, meu. Deixa eu só garantir que a galera está vindo aqui para o burro. Me parece que estão. Tinha que ter mais gente aqui, né? Não. O importante é não ter gente por aqui, que é o que eu não estou vendo mais. Certo? Certo. Ok. Legal. O que aconteceu? O que aconteceu? Filho da mãe. Isso não é hora, velho. O parra ferreira foi possesat. Ok. Deixa eu tirar ele do burro do burro, porque senão ele vai fazer merda também. Deixa eu tirar ele. Velho do céu. Isso é hora. A gente está lidando com problemas maiores aqui. É hora de você ser possesat. E o problema de possesat é outro. O possesat não dá habilidade, tá? É como se alguma entidade anterior possuísse o corpo daquele anão. E daí eles vão lidar com isso. Cadê ele? Cadê o paferreira, cara? Let's go. What the hell? O que eu não estou achando ele aqui? Tá, eu estou cego, não. Tá aqui, ok. Tá, deixa eu tirar ele do burro e ele se vira. E eu vou tirar mais uma pessoa do burro. Eu vou... O Joymer. Vou tirar o Joymer. Mas na real, eu vou criar um labor aqui, ó. Esse labor, pessoal. Vou adicionar esse labor. Esse labor aqui, a única coisa que ele faz é lever operation, tá? Deixa eu dar down. E esse cara aqui, eu vou colocar o... Cadê o Joymer? Era o Joymer? Não. Quem que era? Era o Joymer mesmo, ok. Então, esse labor aqui, a única coisa que ele vai fazer. Cadê o Joymer? Perdão. Aqui, pronto. Joymer, let's go. Cadê você? Vai de céu. Tá aqui, pronto. Eu vou travar ele nesse labor também. Perfeito, ok. E eu vou tirar ele do burro. Burro. Vamos clicar aqui. E eu vou machar ele aqui. Vai de céu. Cadê o cara? Tá aqui. Pronto. Então, tirado com sucesso. Legal. Esse cara aqui não tá obedecendo. O task não tá obedecendo o burro. Vai entender porquê, né? Em teoria, ele tá aqui, certo? Aqui, ó. Em teoria, ele tá aqui. Em teoria, o burro não vem até aqui, não. Tá? Em teoria, o burro não vem até aqui, não. Eu gostaria de adicionar isso aqui também. Tá? Tá? Agora, os dois lugares fazem parte do burro, né? Perfeito, ok. Então, eles podem pegar comida e tudo mais, certo? Certo, ok. Legal. A tigre está livre. Perfeito, galera. Então, hora de colocar nosso plano em ação, tá certo? Nosso plano é, basicamente, vir aqui e furar esse lugar aqui. Tudo bem? Então, a gente vai pegar e fazer uma rampa pra cima aqui. A tigre vai fazer isso. Já tá com prioridade 1 aqui, né? Vou até mudar isso aqui pra 4 pra gente não ter problemas. Vamos ver se a tigre vai fazer o que a gente pediu pra ela fazer. Com a tigre, ela foi fazer harvest plant, porque assim, né? Vai entender. Aí foi estocar alguma coisa, ok? Véi, para com isso. What the hell? Resolveu ir pegar tudo, né? Ok. Sorry, barrel. Ok. Harvest plant de novo. Yay. Todo mundo resolveu nascer ali, né? Maravilhoso isso. Ah, por que que não tem mining, né, cara? Não entendo por que que não tem habilidade de mining ali. Sinceramente, não entendo. Véi do céu. Tá bom, vamos acompanhar a tigres aqui. Vamos acompanhar a tigres enquanto isso. Enquanto isso, os anões estão aí dentro da taverna e é isso, né? Ok. Vamos lá. Tem mais coisas ali dando spawn. E aí? Cara, a tigres tem um gato que acompanha nela. Será que um gato adotou ela? Depois a gente vai ver isso. Vamos lá, tigres, cavalo. Ok. Pega o negócio. Ok. Bota lá. E agora? Ok. Ok. Ela tá indo cavar. Ai, galera. Beleza. Os bichos todos morreram. O cara foi possessa. Ele clamou carpenter workshop. Não tem madeira. Que beleza. Ok. Eu vou encerrar esse episódio. Eu vou encerrar o episódio. O próximo episódio a gente vai tentar. A gente vai ver se vai ser o final do Forte ou não. I don't know. Vamos ver. Talvez a gente sobreviva. Eu não sei se aqueles bichos são pegos por quem. Diz essa é a grande verdade. Espero que seja. Mas pra ele ter vocês comigo. Que lebrasse do A. Aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.